Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas Que tarde agitada no Gigante da Colina, hein? Mais testes positivos da Covid e infelizmente dessa vez Ricardo Sapinto também entrou na lista E German Cano perde a paciência com o futebol brasileiro, hein? Vamos que vamos Está conhecendo o nosso canal e agora peço a gentileza para se inscrever Só apertar o botão vermelho, ativar o sininho de notificações Para você receber todas as notícias do nosso Gigante da Colina Não esqueça, queridos, like, like ajuda muito o nosso canal E meus amigos, sim, minhas amigas Tarde muito, né? Sombria no Vasco da Gama Mais uma vez a Covid assola o elenco vascaíno Dessa vez o goleiro Fitteman e também o zagueiro Jadson Recém-chegado de 30 anos estão testando positivo para a Covid-19 E queridos, nada mais, nada menos Ricardo Sapinto, tá? Treinador passa bem, né? E aguarda resultado do novo exame Por enquanto, então, queridos, à beira do gramado Nós teremos o Graceli na quinta-feira Queridos, falo com vocês que eu acerto o aperto no coração Porque, olha, momento turbulento no Vasco Nós sabemos que, mais uma vez, voltamos para essa zona do desconforto E agora, precisamos de vencer na quinta E vencer na segunda, principalmente, no Campeonato Brasileiro Para a gente sair, tentar, né? Sair dessa zona desagradável E agora, queridos, sem Ricardo Sapinto É claro que saindo alguma novidade Eu volto, se possível, quem sabe um positivo Por que não? Que o teste tenha dado errado Vamos estar aguardando Por enquanto, então, Ricardo Sapinto Fica fora do Vasco por 10 dias Germancano, queridos É, deu o que falar na web hoje à tarde, hein? O camarada, em entrevista ao jornal Olé da Argentina Perdeu a paciência com o futebol brasileiro, tá? E, resumidamente, ele quis dizer o seguinte Aquilo que nós sabemos Que futebol atrasado, né? Fazem um gol e fica todo mundo lá atrás É, rapaz, o Germancano se mostrando muito inteligente Ao perguntarem ele sobre outros clubes brasileiros Que estão ali na Libertadores Ele esteve pontuando cada um Se mostrando um jogador muito inteligente E ele não perdeu ali, né? A oportunidade de estar falando o seguinte Ele conhece o treinador de defesa e justiça E falou que o jogo não vai ser nada fácil É preciso o Vasco ter atenção, tá? Mas, ele revela também A questão do futebol brasileiro O jogo bonito ficou pra trás E não é mais praticado no Brasil Vocês concordam com essa declaração do Germancano? Eu confesso a vocês Não é porque é meu atacante, não Nosso atacante, eu concordo muito Quanto tempo nós não podemos ver uma partida No futebol brasileiro linda? Futebol bem fraquinho Faz um gol e recua Ninguém quer saber de fazer gol E o Germancano falando que o futebol bonito Não é mais praticado no Brasil Abre aspas para o Germancano Aqui eles marcam um gol E é quase impossível empatar ou virar o jogo Ficam todos atrás Aí ferrou O jogo bonito acabou Nos primeiros 15, 20 minutos Te colocam muita pressão Com sorte você consegue chegar Uma e é gol Analisou ali o artilheiro junto ao Olé A mídia argentina Ou seja, queridos O Vasco ali Se prepara para estar enfrentando A Defensa e Justiça na quinta-feira E o Germancano ali Falando a respeito do futebol brasileiro E resumiu rapidamente Em quem consiste o futebol brasileiro É fazer um gol E segurar ali atrás Um futebol bem atrasado Germancano que esteve agitando também Ao ser perguntado sobre o Atlético Mineiro Muitas mídias já colocaram ali Que ele só falou que o futebol A questão do treinador Do que é feito pelo treinador Que trabalha com o Atlético Mineiro Ele esteve falando até que ele E aí gerou uma certa polêmica Mas ele se demonstra Ele mostra muito conhecimento Olha o que ele esteve falando sobre o Flamengo Segundo Germancano Abre aspas O Flamengo é campeão da América Mas está em um momento de transição De muitas mudanças O Jorge Jesus foi embora E com o Domenech Torreio O time não conseguiu se firmar Ainda que continue ganhando Não é um time tão sólido Como no ano passado Nós perdemos para eles por 2x1 Mas o VAR anulou um gol incrível Fizemos frente Olha E é verdade Lembre-se aí O VAR sempre ajudando Germancano E ele falando depois Mesmo depois de levar Quatro ameixas do Galo Ainda ali com o técnico novo Mas eles têm jogado Até porque o elenco ali Está É Um elenco muito forte Ele disse que o jogam em outro nível E ali Surgiu uma certa polêmica Nas redes sociais A respeito das palavras do Germancano Germancano se demonstrou Um jogador inteligente Ele estava dando entrevista A um jornal argentino Onde foi perguntado A respeito do futebol brasileiro E ele esteve respondendo E o jornal De seu país O Olé Perguntou sobre alguns clubes brasileiros E ele esteve dando a sua posição E demonstrando uma inteligência Muito grande No falar Fato é Queridos Que nós estamos aqui Apreensivos com o jogo de quinta Ainda mais com essas notícias De Covid no Vasco Mas nós precisamos acreditar Vamos que vamos Meu Vascão Contra tudo E contra todos Nós precisamos de mais Dessa vitória Na quinta-feira Eu Como sempre Continuo acreditando E muito Queridos Tenham todos uma excelente noite Saindo notícia Vocês ficarão informados Vamos que vamos Apreensivos com o jogo de quinta-feira Apreensivos com o jogo de quinta-feira Apreensivos com o jogo de quinta-feira